Você conhece este homem? Acusado de cometer uma sequência de assédios sexual e moral contra sua assistente pessoal na CBF? Rogério Caboclo não é confiável. Ele mente. Caboclo mente quando nega ter assediado sua secretária. Rogério Caboclo abaixa a voz e pergunta. Caboclo mente quando diz ter o apoio da jogadora formiga. Caboclo mente quando diz que trabalhou pelo desenvolvimento do futebol brasileiro. Ele mente quando diz ser o responsável pelo aumento de investimento de patrocinadores na CBF. A verdade é que grande parte dos parceiros comerciais já estava lá quando ele assumiu a presidência. Rogério Caboclo gastou quase 100 mil reais em vinhos caríssimos que ele consumia na CBF e em viagens a trabalho. Ele constrangia e destratava suas vítimas e assediava a própria secretária. Sabe o que eu sou contra? Nada. Eu tenho o b**** dela. Eu tenho o b****. Eu sou orgulhoso. Caboclo nada fez de relevante pelo futebol brasileiro. Ele usou o poder em benefício próprio, sem se preocupar com os clubes e as federações. Caboclo mente quando afirma que não usou o patrimônio da entidade em benefício próprio. Vaidoso, ele agia e tomava decisões, como se a CBF fosse dele. Rogério Caboclo comprou um jatinho de 71 milhões que foi vendido após o seu afastamento da entidade. Ele utilizava a aeronave da CBF para transportar familiares. E acredite, o cachorro de Rogério Caboclo viajou 28 vezes num avião que deveria servir exclusivamente aos interesses do futebol brasileiro. Caboclo usou a presidência da CBF para conquistar prestígio pessoal e investir em seu futuro político. Por isso, ele não dava importância aos pleitos das federações cujos presidentes eram ignorados. E muitas vezes ficavam horas à espera de atendimento por aquele que deveria trabalhar pelo presente e futuro do futebol brasileiro. E vou determinar que vai ter competição, porque vocês estão fodidos. Você acha que este homem, acusado de assédio sexual e moral contra a própria secretária, merece comandar a Confederação Brasileira de Futebol? Por tudo isso, o STJD rejeita Caboclo. E mais mentiras aparecem. Rogério Caboclo tentou usar recursos da CBF para subornar a funcionária assediada por ele. No futebol tem que ter jogo livre, dentro e fora de campo. A mentira não pode nunca vencer a verdade.